A Síndrome do Intestino Irritável é uma condição crônica e funcional, ou seja, um distúrbio no funcionamento do intestino, caracterizada por uma combinação de sintomas, incluindo dor abdominal, distensão e alteração no hábito intestinal, como diarreia e constipação. E é frequentemente categorizada em três subtipos, com predominância de diarreia, com predominância de constipação e mista, onde há uma alternância entre diarreia e constipação. E é sobre essa condição tão comum e subestimada que a gente vai falar hoje. Meu nome é Thaís Takahashi, sou coloproctologista, especialista em saúde intestinal. Várias condições podem ter sintomas em comum com a Síndrome do Intestino Irritável. E é fundamental considerá-las para um diagnóstico preciso e para que outras condições não se agravem com atraso no início do tratamento. E por que eu digo que pode ser que a Síndrome do Intestino Irritável acabe com o avanço da tecnologia na medicina? Justamente porque conseguindo entender exatamente o que está acontecendo com a bioquímica intestinal, a gente vai poder destrinchar melhor cada diagnóstico e direcionar de uma forma mais assertiva o tratamento. Parecido com o que acontecia quando nós íamos ao pronto atendimento e vínhamos com o diagnóstico de virose. E hoje, em muitos centros, a gente faz um painel viral e descobre exatamente qual vírus é o responsável, depois do avanço desses métodos diagnósticos. Bom, mas até lá a gente tem que se concentrar em descartar condições que nós já sabemos que existem e que causam problemas nessa saúde intestinal. Uma das mais comuns de serem confundidas com a Síndrome do Intestino Irritável são as intolerâncias alimentares, especialmente a intolerância à lactose. Isso porque a gente relaciona muito crises de estresse e, normalmente, em condições de estresse, os nossos mecanismos de recompensa, que foram evoluídos para nos ajudar a sobreviver em situações de perigo, pede aquele prazer momentâneo, em que muitas pessoas, o consumo de alimentos hiperpalatáveis pode envolver doces ricos em derivados do leite. E aí, um paciente que achava que tem a Síndrome do Intestino Irritável, porque toda vez que ficava estressado, tinha dor abdominal, alteração na consistência das fezes, com alívio na evacuação, percebe que, na verdade, eram os derivados do leite, consumidos em excesso nesse período, que desencadeavam os sintomas. Entendem por que, mesmo nesses casos, a avaliação de um profissional pode ajudar muito? A nossa avaliação e a nossa visão sobre possíveis diagnósticos é ampla e segue uma orientação de investigação para que o paciente também não seja super invadido com exames com baixa plausibilidade. Outra condição que também pode ser confundida com o intestino irritável são as doenças inflamatórias intestinais, que englobam a doença de Crohn e a retocolite ulcerativo, que causam uma inflamação no trato gastrointestinal, podendo gerar uma ampla variedade de sintomas de gravidades diferentes, precisando de alguns exames para ser excluída ou confirmada. No âmbito também das reações imunes, a gente não pode esquecer a doença celíaca, uma condição autoimune desencadeada pelo consumo do glúten, que pode gerar sintomas gastrointestinais similares à Síndrome do Intestino Irritável, e também com uma variedade de sintomas que muitas vezes são tolerados por anos por esses pacientes, especialmente se não forem sintomas graves. Infecções bacterianas, virais, parasitárias, podem causar sintomas agudos, semelhantes ao da Síndrome, e também devem ser avaliados, especialmente se eles forem persistentes. Assim como o supercrescimento bacteriano no intestino delgado, que é um tipo de desbiose onde o excesso de bactérias no intestino delgado pode causar sintomas como inchaço, dor abdominal e diarreia. Embora menos comum, especialmente em pacientes mais jovens, é importante excluir a possibilidade do câncer de intestino, onde a colonoscopia é o exame padrão ouro para a sua detecção. E existem outras condições funcionais, como a diarreia funcional, constipação funcional, que devem ser consideradas depois de uma investigação adequada. A Síndrome do Intestino Irritável é uma condição comum, mas complexa, que exige uma avaliação cuidadosa para que a gente exclua outras condições que apresentam sintomas similares. E assim, para que o tratamento seja personalizado e focado no alívio dos sintomas e na melhora da qualidade de vida do paciente. Não deixe de procurar seu médico, não subestime os sintomas que podem atrapalhar a sua qualidade de vida.